Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que revista Isto É terá que indenizar Geraldo Alckmin em 150 mil reais por reportagem publicada em 2013 quando ele era governador de São Paulo O colegiado decidiu que a 13 editorial, empresa responsável pela publicação da revista vai ter que indenizar em 150 mil reais o atual vice-presidente da república Geraldo Alckmin por associá-lo a um suposto esquema de desvio de dinheiro público em contratos do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos durante sua gestão como governador de São Paulo A matéria jornalística que motivou a ação indenizatória foi destacada na capa da Isto É com o título O Propinoduto do Tucanato Paulista acompanhada de uma foto de Alckmin Em primeira instância, a 13 editorial foi condenada a pagar indenização por dano moral de 150 mil reais e a retirar o conteúdo do site da revista No entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença ao avaliar que a reportagem se limitou a narrar as denúncias e investigações sobre o caso sem imputar prática criminosa diretamente ao ex-governador O relator do processo na terceira turma do STJ foi o ministro Moura Ribeiro Ele lembrou que o direito à liberdade de pensamento e de expressão não é absoluto podendo ser limitado em razão de outros direitos fundamentais em especial a inviolabilidade da honra O relator destacou que a publicação utilizou informações e investigações oficiais de conhecimento público e notório mas ultrapassou o limite razoável do direito à informação e praticou o ato ilícito que gerou dano moral Dessa forma, o colegiado negou o provimento ao recurso e restabeleceu a indenização A conclusão foi de que a reportagem excedeu o limite razoável da liberdade de expressão e informação ao relacionar a imagem do político à investigação criminosa